Olá, olá, essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da plataforma de educação para gentileza e generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa, sempre com convidados muito especiais, como a Maria Eduarda, que está conosco hoje. Maria Eduarda, como é que você está? Oi, pessoal, prazer em estar aqui. Que alegria, Maria Eduarda! Onde é que você está para a gente te localizar geograficamente nesse nosso Brasilzão? Eu estou aqui em Ribeirão Preto, que é bem no interior de São Paulo. Muito bem, está calor aí? Nossa, demais, muito calor. Aqui também está calor e vai ficar ainda mais quente, porque a gente vai esquentar os corações da nossa audiência com essa nossa conversa, não é mesmo? É isso aí. Bom, pra começar, eu vou contar aqui a trajetória da Maria Eduarda Rocha de Oliveira. Com que idade você está, Maria Eduarda? Estou com 20. 20? Então, 20 anos. Prestem bastante atenção ao que vem aqui. Maria Eduarda Rocha de Oliveira é uma jovem do interior de São Paulo que encontrou na educação uma força de transformação. Durante seu ensino médio, com apenas 18 anos, ou seja, ano passado, né? Mais dois anos foi nomeada como jovem embaixadora pelo, pelo nada mais, nada menos, aqui que o governo dos Estados Unidos, sendo uma das 50 estudantes, entre 10 mil inscrições. Uma das 50 estudantes selecionados. Bom, aprendeu inglês sozinha e a gente vai falar sobre isso. E desde então, esse conhecimento tem aberto muitas portas em sua jornada. É um espírito ativista desenvolvido desde a infância e cofundou vários projetos, incluindo algo que também tenho muita curiosidade em ouvir mais aqui, a primeira Olimpíada de Matemática em Libras do Brasil, a OBM Libras. Com esse projeto, Maria Eduarda foi reconhecida internacionalmente ao ser medalhista de ouro no prêmio Jovens Visionários Prudential, onde recebeu 25 mil reais para investir no projeto e representou o Brasil na cerimônia de premiação em Nova York. Logo após, continuando suas conquistas, foi reconhecida como jovem transformadora Ashoka, a maior rede de empreendedorismo social do mundo. Hoje em dia, sua missão é fortalecer o protagonismo juvenil em sua comunidade para o reconhecimento de mais lideranças sólidas. Que alegria, Maria Eduarda! Quanta informação boa aqui! Obrigada! Muito bom! Bom, aqui no nosso programa tem um começo clássico, começo tradicional, que é o nosso pingue-pongue. Então, e uma palavra para você? O que significa gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Gentileza para mim significa ver com o coração e a pessoa mais gentil que eu conheço é a minha mãe. O que eu mais gosto nesse programa é a sinceridade das novas gerações, porque se a gente pergunta para um adulto, para alguém de uma organização XY, as pessoas vão trazer aqueles exemplos todos sofisticados de referências que às vezes as pessoas nunca ouviram falar e a gente esquece de quem está do lado. E o que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Acho que generosidade é empatia em ação e a pessoa mais generosa que eu conheço também é a minha mãe, que é um grande exemplo na minha vida. Qual é o nome da sua mãe? Maria Cláudia. Maria Cláudia! Um abraço aqui da Educação para Gentileza e Generosidade do Observatório do Terceiro Setor. Com os reconhecimentos de uma pessoa tão gentil e tão generosa. Agora na prática, dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta para a gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida e que você praticou e que marcou a sua vida também. Um gesto de... Eu estava pensando sobre isso e foi quando o meu diretor, ele perguntou para mim qual é o seu sonho. Parece coisa simples, né? Mas acho que ninguém tinha me perguntado com tanta sinceridade, falando que realmente acreditava. E aquilo me marcou muito, aquelas palavras. E um gesto que eu fiz foi me voluntariar como mentora para ajudar outras pessoas a passarem nas oportunidades que eu já passei. Que me marcou muito para eu dar de volta para a minha comunidade. Querida audiência, vejam só que exemplo belíssimo, lindíssimo. Muitas vezes as pessoas ficam complicando, tentando encontrar formas e formas, às vezes, de não fazer as coisas. E devolver, compartilhar aquilo que você recebeu é magnífico e traz uma sensação incrível. A gente também já vai falar sobre isso. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou a sua vida e que você praticou e marcou a sua vida também. De generosidade, acho que foi quando eu estava aprendendo inglês. E eu lembro que uma pessoa, a Kathleen, que era uma amiga minha, ela se ofereceu para me ensinar. Eu ia na casa dela e, na época, não tinha percebido o quão incrível é isso, né? Uma pessoa se dispôs a ajudar a outra. Então, aquilo marcou muito a minha vida. E uma ação que eu fiz foi quando eu me voluntariei no aplicativo Be My Eyes, que ajuda pessoas cegas, através de vídeos. E participar disso, realmente, sim, mudou a minha perspectiva sobre inclusão, sobre um mundo mais inclusivo para as diversas pessoas, né? Ah, que lindo. Como enche a alma estar aqui hoje, conversando sobre isso como você. Complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso, se... Platicar simpatia. Está faltando empatia aí, minha gente. E gentileza e generosidade têm o poder de... Transformar realidades. Transformar realidades. Aí, quem quer mudar a perspectiva das coisas, vamos colocar a gentileza e a generosidade em prática. Recentemente, Maria Eduarda, a gente fez uma pesquisa que está sendo lançada agora, a quarta edição, a pesquisa Três Coisas que Eu Quero Melhorar no Mundo. E quero ouvir de você quais são as três coisas que você quer melhorar no mundo. Essa pergunta é muito boa. Eu estava refletindo sobre uma frase do Paulo Freire, que é a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. Então, a questão da área hoje em dia é a questão da educação, uma educação mais inclusiva, mais igualitária, que potencializa a liderança juvenil. E também, por vir de um background, vendo pessoas de baixa camada econômica. Então, eu presenciei muitas pessoas precisando de alimentos, de não ter coisas básicas para sobreviver. Então, acredito que essa questão de oferecer o básico para as pessoas poderem viver. E também, eu sou muito apaixonada pelo tema de liderança. Então, acho que eu mudaria muito como as pessoas veem a educação no Brasil. Não só como uma forma de entrar na faculdade, mas também uma forma de potencializar seus sonhos, de ser um empreendedor, de poder colocar realmente suas ideias fora do papel. Uau! Bom, está aqui. Em conexão, para quem ainda não viu os resultados, não acompanhou os resultados da pesquisa, que a gente vai lançar em breve. Eu diria, Maria Eduardo, que você está super em linha com o imaginário dos nossos jovens. E que lindeza ouvir isso. transformar lideranças que trabalhem com sonhos, que trabalhem com empreendedorismo, ao invés de simplesmente aquela jornada clássica de sempre. Mas, muito bem, aproveitando isso, vamos começar com as nossas perguntas, porque estou muito curiosa com as respostas. Então, quem está chegando agora, a gente está aqui no programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens. São muito superpoderosos. Estou conversando com a Maria Eduarda, direto de Ribeirão Preto, em São Paulo. Bom, Maria Eduarda, você é uma jovem altamente engajada, realizadora. Conta para a gente como é que foi a sua versão criança. Que idade você tinha quando você percebeu o que você chama de espírito ativista? Adorei. Muito bonita expressão. Foi em casa, foi na escola, foi com os amigos, foi acompanhando alguma celebridade, alguma personalidade inspiradora? Essa pergunta é muito boa, porque quando eu estava na escola, eu sempre tive essa coisa de querer ajudar as pessoas. Eu lembro que eu era muito boa em matemática, quando eu estava no ensino médio, ou no ensino fundamental, bem pequenininha ainda. E quando eu via meus amigos, que não terminou a tarefa ainda, eu ia lá e ajudava eles. Falava, não, deixa eu ajudar. É o professor, tá bom, pode ajudar. E eu acho que eu sempre tive esse espírito de dar de volta aquilo que eu recebi, que é fácil para mim, eu quero que seja fácil para as outras pessoas. Então, desde pequena, venho nessa comunidade muito unida, de um ajuda o outro. Se você não sabe, me ensina, que eu ensino o outro, e vai formando essa corrente. Acho que desde a minha infância, a minha comunidade me ajudou muito nisso. Bom, a educação transforma, é o que todo mundo fala. Você citou o Paulo Freire, está aí nessa conexão. A educação transforma pessoas, as pessoas transformam a realidade. Como é que a educação transformou a sua vida e as suas perspectivas de presente e de futuro? E aproveitando, queremos te ouvir sobre ser autodidata. Você aprendeu inglês sozinha. Então, na sua visão, educação é algo só de fora para dentro? Porque tem várias formas de entender isso, que eu não tive acesso à educação, aquela educação de fora para dentro. Ou é um processo de dentro para fora? A gente depende só dos outros para os nossos aprendizados, ou a gente pode ir em busca daquilo que a gente quer aprender? Então, conta para a gente como é que foi a sua experiência de aprender inglês sozinha e como é que você enxerga tudo isso? Porque tem gente que congela e fala ah, não tive acesso. Então, eu vou ficar parada. Então, eu não vou aprender porque ninguém me ensinou. Eu amo falar sobre educação. Amei essa pergunta. E a educação, assim, realmente foi um catalisador para mudar a minha visão de mundo. Aos oito anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos representar o Brasil nos Jovens Embaixadores. E lá eu tive acesso a um mundo que era fora da minha realidade. Um mundo onde as pessoas podiam realizar seus sonhos, sabe? Sonhar alto era possível. E não somente ter ido nos Estados Unidos, me conectado com pessoas diferentes, mudou coisas dentro de mim. Mas o que mais me fez crescer como pessoa foi ter essa visão de que limite é uma ilusão. Lá eu me senti capaz de realizar o que eu quisesse e está tudo bem, entende? A educação me fez perceber que ela é uma ferramenta para você poder atingir seus sonhos. Acho que isso que mudou muito. Meu mindset referente à vida, sobre mim mesma, a minha capacidade, a capacidade da minha comunidade. E essa questão de ser autodidata, eu digo muito que às vezes eu sinto que é muito de fora para dentro, porque eu tive um apoio muito grande dos meus professores da minha escola. Uma escola maravilhosa, escola pública, sempre estudando em escola pública. E eu tive muito apoio dos meus professores. Eles falavam de projetos de vida, eles falavam sobre sonhos, de dream makers, de fazer acontecer. E foi aí que eu comecei a ter essa inspiração de, poxa, a educação vai me abrir portas. Mas, infelizmente, eu sei que isso é uma realidade em todo o Brasil. E se você está ouvindo isso e não tem esse acesso, esses professores maravilhosos, essa escola que dá suporte, a educação é um meio de você romper as barreiras. Então, é daí que começa de dentro para fora. Se não vem de fora para dentro, a gente tem que começar de dentro para fora. É, esse lado de... A gente nunca está 100% sozinho, né? Então, até a pergunta, né? O autodidata, para quem está acompanhando a gente, acho que essa palavra é distante. Autodidata é quando você mesmo vai em busca, você mesmo, você mesmo vai em busca de um conhecimento e aprende sozinho. Eu diria que todo aprendizado, no fim da história, a gente vai aprender sozinho, porque a gente vai juntar com o nosso repertório aquilo que a gente encontra nesse mundão e a gente processa de acordo com o nosso contexto, com a nossa convivência. e eu gosto muito de falar das querências, a gente tem que querer, porque se a gente não quiser nada, definitivamente, a gente não vai aprender nada e não vai ter contato com nada. Aproveitando isso e aproveitando esse seu senso de ativistas, é o espírito ativista, você é cofundadora da primeira Olimpíada de Matemática em Libras do Brasil, a Libras Libras. Como é que veio a inspiração para essa iniciativa que é tão exclusiva, tão potente, tão impactante, muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, mas elas não sabem com quem elas se reúnem, elas estão vendo o problema, mas não sabem por onde começar. Como é que foi isso? Foi um trabalho em grupo, vocês se reuniram, foi uma encomenda, alguém falou, olha, gostaríamos de criar uma Olimpíada, desculpam. Foi a recomendação de alguém dentro do grupo, como é que aconteceu essa história toda, Maria Eduarda? Obrigada pela pergunta e eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho nessa vida e como começou a OBM Libras é que eu comecei a participar da jornada do líder que é da ONG Mapa Educação que ao longo de um ano eles te preparam para você fundar um projeto no final desse ano e me conectei com outras pessoas que tinham essa causa de inclusão muito forte que nem a Bruna que é dona de uma startup que oferece aulas em Libras para o Enem e a gente falou poxa, temos que fazer algo e foi aí que começou como que a gente pode transformar a educação mais dinâmica para as outras pessoas para diminuir a evasão escolar e eu estava pensando sobre esse tema de inclusão porque na minha escola eu tinha uma amiga que era surda é surda, né? na verdade e eu percebia que ela tinha muitas desvantagens em referência aos outros alunos sempre tinha que ter o tradutor dela ou ela não era incluída em algumas atividades tipo simulação da ONU porque não pode fazer em Libras também só em português então ela não sentia muito incluída em algumas extracurriculares da escola inclusive em Olimpíadas que ela demorava muito tempo para poder traduzir o português que não é a primeira língua dela enfim, aí começou a UBM Libras eu juntei com a Bruna e outros embaixadores dessa ONG e a gente começou a desenvolver esse projeto hoje em dia a gente tem parceria com diversas empresas com a Prudential com a Embaixada dos Estados Unidos temos um investimento de R$25 mil e está sendo uma experiência maravilhosa E vocês já estão vendo resultados? Como é que está o processo assim de de implementação? Sim, muitos resultados já impactamos mais de 16 estados do Brasil mais de 100 escolas já foram parte da nossa rede a gente mantém o contexto com essas pessoas para continuar a Olimpíada a cada ano escolas particulares escolas públicas temos apoios de universidades também então o impacto está sendo cada vez maior A gente sempre fala do lado de quem organiza de quem idealiza e de quem está participando disso tudo como é que é a relação a reação desses jovens participando desse processo? Acho que para mim é a melhor parte sabe? Quando eu recebo as fotos deles fazendo a Olimpíada de tirando foto com os professores e gravando vídeo testemunhando sobre a experiência eles falam que realmente poxa eu me senti confortável fazendo isso não esperava uma prova que eu pudesse ser eu mesma desenvolver minha própria língua então para mim é a melhor parte ver as fotos os testemunhos acho que realmente é o que dá aquela motivação no fundo tipo poxa para isso que eu estou aqui sabe? Razão da existência Bom hoje você tem atuado como uma agente fortalecedora do protagonismo juvenil na sua comunidade e tem essa missão muito nobre reconhecer mais e mais lideranças jovens acho que isso fica muito esquecido no nosso dia a dia a gente sempre olha para as velhas lideranças poucas lideranças jovens conseguem espaço e visibilidade para as pessoas conhecerem quem me conhece quem acompanha aqui o programa ou quem já ouviu falar de alguma forma ninguém reconhece aquilo que não conhece então se os jovens não tem espaço não tem visibilidade não podem contar seus projetos não podem mostrar o que pensam como é que as pessoas vão conhecer vão acreditar vão valorizar como é que você enxerga a juventude hoje? Tem muita gente que chama de juventude neném tem gente que fala que é uma juventude sem-sem o que você acha disso? e é fato é uma geração mais digital tem outro tipo de rede de conexão como as redes virtuais mas você percebe nas suas trocas com essas novas gerações que essa turma que está chegando aqui está mais consciente da realidade social que essa turma está se mobilizando de forma mais ativa para a transformação é o que a gente chama de sócio transformacional que vai lá e faz alguma coisa e também conta o que você acha que tem de sobra e o que está faltando eu acredito muito que as pessoas só sonham com aquilo que elas conhecem então o que eles falam geração neném geração sensei o que essas pessoas estão tendo acesso na realidade delas então é aí que vem essa questão de mostrar para elas outras oportunidades eu faço parte do movimento da Xoca que é everyone is a change maker então todo mundo é um transformador a gente acredita muito que eles são transformadores não só da realidade deles mas da realidade ao redor da realidade das outras pessoas então é por isso que é tão importante iniciativas que mostrem protagonismo juvenil oportunidades internacionais que eles possam sonhar com aquilo porque não tem como sonhar com aquilo que você não conhece e eu acredito muito na juventude de hoje em dia principalmente do Brasil acho que a gente está se importando muito com as causas sociais com debates importantíssimos que antes era muito tabu entre as gerações e hoje em dia a gente está dando mais importância dando mais voz para esses assuntos então eu acredito muito na potência dessa geração que não tem medo de falar não tem medo de se expressar e eu acho que o que está faltando é que nem eu falei iniciativas que mostrem para as pessoas que elas são capazes de fazer a mudança sabe através de políticas públicas através de ensino da política que política é uma forma de transformação social então ensinar isso principalmente nas escolas públicas de que eles conseguem transformar suas ideias suas ações seus propósitos em ações concretas para mudar não só a realidade mas a realidade da comunidade deles ao redor tem muito um discurso incapacitante que restringe as pessoas encaixota por questões socioeconômicas por exemplo ou por questões culturais cria isolamento e o isolamento cria uma sensação de impotência e aí você se incapacita de saber que você pode fazer alguma coisa por isso que esse programa é o poder dos jovens porque a gente reconhece a gente sabe que esses jovens sim são super poderosos estão mudando muita coisa bom falando nisso tem um monte de premiação reconhecimento na sua trajetória que inclusive internacionais você tem 20 anos prêmio jovens visionários prudential jovem embaixador pelo governo dos Estados Unidos jovem transformadora choca a maior rede de empreendedorismo do mundo em que essas conquistas mudaram a sua vida a Maria Eduarda e quem quer mudar o mundo mas não tem visibilidade nem tantas conquistas assim tem alguma chance ou deveria desistir muito obrigada por tantas conquistas citar assim eu me sinto muito legionjeada e por mais incrível que pareça já visitei algumas partes dos Estados Unidos tive contato com diversas pessoas e o que mais me tocou assim foi as conexões que eu fiz eu tenho conexões com pessoas maravilhosas que eu vejo cara nossa você é tão novo tá fazendo coisas tão grandes tipo poxa por que que as pessoas assim na minha comunidade não tem mais como você sabe porque às vezes a gente se sente muito sozinho né poxa só eu tô fazendo isso mas quando você se conecta com esses prêmios com essas oportunidades com os Jovens Transformadores da Choca eu vi poxa eu não tô sozinha nessa tem muitas pessoas fazendo coisas mais incríveis ainda com tanta pouca idade e acho que isso que me fez realmente é querer participar mais dessas iniciativas me conectar com pessoas transformando o mundo porque me inspira muito então é o que mudou a participar dessas iniciativas acho que pra mim nem fui ter ido nos Estados Unidos nada disso foi realmente as conexões jovens da China do Japão da Índia que eu mantenho conexões ainda falando poxa fazendo a mesma coisa que eu faço aqui nossa que incrível vamos trocar nossas experiências e qual que é a outra pergunta mesmo eu já me perdi agora então você conseguiu seu espaço você tem o que a gente chama de visibilidade você foi reconhecida nesses prêmios agora tem gente que até pensa em mudar o mundo só que não tem visibilidade não tem tanta conquista conta um pouquinho dessa experiência até do que você tem visto Maria Eduarda pelo mundo no seu contato com outros jovens as realidades a gente não tem uma realidade só as diversas realidades pra aquele jovem e aqui querida audiência a gente sabe que tem profissionais do terceiro setor nos ouvindo tem pessoas preocupadas com a área social tem especialistas em assuntos de ESG preocupados com o ambiente com questões de governança com questões de relações sociais mais sustentáveis tem muitas escolas tem professores diretores tem estudantes e esse é um ponto muito importante que pode fazer com que alguém dê um salto e diga eu posso e vou ou fazer com que a pessoa desista e fale a Maria Eduarda ela é diferente ela conseguiu eu não consigo então a visibilidade sempre ajuda porque um prêmio aqui puxa outro prêmio e manta você vai atraindo usando sempre uma referência quem não tem prêmio nenhum ainda tem chance ou deveria desistir? ótima pergunta e eu acho que a gente devia mudar como a gente enxerga sucesso será que sucesso é ter prêmios será que sucesso é ter viajado fora do Brasil ou será que sucesso é você ter impactado uma pessoa que mudou a sua visão sobre algo na vida dela eu acho que a gente tem que mudar essa questão de como a gente enxerga o que é impactar o mundo se você está impactando uma pessoa se ela mudou uma visão dela específica sobre ela mesma sobre a comunidade dela cara isso já mudou tudo sabe e essa pessoa vai mudar a vida de outra pessoa porque gentileza gera gentileza e eu vejo muito isso essa corrente do bem que foi aonde eu comecei alguém me ensinou e eu fui lá e passei e quem eu passei passou para outra pessoa então eu acho que se você não sente com essa visibilidade não se importe com isso sabe eu acho que é melhor qualidade do que quantidade foca em uma pessoa se você mudou o mundo de uma pessoa acredite você mudou várias gerações que vai vir atrás dela na frente dela Ana Eduarda sempre aqui no nosso programa eu gosto de fazer o batismo da gentileza e generosidade no sentido nominativo de ter um nome e não tem como o seu espírito ativista ele é muito evidente assim na sua fala e muito muito poderoso o que você trouxe de refletirmos sobre o que é o sucesso o que é sucesso ter mais e mais ou a gente ter qualidade naquilo que a gente faz a sociedade toda pressiona a gente para que o sucesso seja um crescimento que não para nunca um acúmulo que não para nunca uma competição que não para nunca e talvez falte espaço falte tempo para a gente olhar para isso como é que a gente consegue viver de forma mais harmoniosa e só se transformadora e eu quero aproveitar agora para te ouvir porque tem uma expressão que é aquela sensação que essa transformação toda traz você é super super jovem 20 anos com tanta experiência com tanta vivência tem muitas pessoas aqui a nossa querida audiência muitas pessoas já com a idade bem mais avançada que a sua muita joventude acumulada mas pessoas que não fazem não fazem ideia de como é fazer a diferença para a vida de alguém porque não experimentaram ou se fizeram isso ou não reconheceram que era exatamente isso que estava acontecendo então qual é a sensação de você ser essa força sócio-transformadora da realidade então para quem nunca experimentou e não faz ideia do que acontece na nossa mente o que acontece no nosso coração o que acontece no corpo todo o que acontece na alma para quem pratica gestos gentileza generosidade solidariedade sustentabilidade diversidade respeito cidadania o que acontece e essa sua experiência pode ajudar muita gente a repensar seus valores e falar o que eu estou fazendo então conta para a gente como é que como é que você se sente neste processo qual é a sua tem até uma bioquímica disso né está com você aí conta para a gente eu tenho uma experiência sobre isso sobre o programa jovens embaixadores que é um processo extremamente competitivo e eu resolvi ajudar uma pessoa o meu mentir que fala Wesley né e a gente ficou meses estudando juntos eu passando tudo que eu tinha para passar para ele ajudando ele nas redações a fazer entrevista até de madrugada e quando ele passou ele falou nossa essa é nossa vitória e aquilo fez tudo sentido para mim e falei nossa eu contribuí para a vida de alguém ele está realizando um sonho eu senti que eu pude contribuir claro o mérito é todo dele mas eu contribuí um pouquinho com o que eu já vivi para a vida dele e ele depois mentorou outra pessoa para os jovens embaixadores e eu acho que essa é a questão da conexão desse círculo de transformação então eu me sinto que é um propósito da minha vida mesmo fazer parte da vida da pessoa como transformadora contribuir com as minhas experiências para as outras pessoas como se eu tivesse uma parte de mim com ele estou doando aquilo que eu posso não sei é muito difícil explicar mas é como se meu coração se enchesse de alegria mesmo são essas definições que a gente tem que trazer para as pessoas tangibilizarem para as pessoas sentirem de forma mais concreta e na loucura do dia a dia é uma questão de contexto tem gente que gosta de achar culpados culpa de um culpa de outro é uma questão de contexto uma geração que viveu na educação para competir para ter uma busca de espaços que eram únicos não pode ter dois até você citou agora então para um processo seletivo existe concorrência então é um processo seletivo vou chamar de do bem para acesso e a concorrência existe a gente não está falando em eliminar a concorrência mas fazer com que esse processo ele não seja destrutivo não seja um roubo compressor que depois não sobra nada que você possa aprender no processo o dia a dia é assim e das suas vivências como é que foram os processos seletivos pelos quais você passou nessas conquistas todas que você fez olha eu posso dizer que eu levei mais não do que sim mas a gente só posta sim então já fiz cerca de uns 60 processos seletivos muitos e ao longo do tempo quando a gente vai recebendo muitos não eu fui percebendo que é que tipo de pessoa eu estou me tornando ao participar dessa jornada isso é o que mais importa sabe que tipo de pessoa eu estou me tornando uma pessoa resiliente que sabe lidar com o não que sabe recomeçar que sabe bora fazer de novo no outro ano então durante esse processo eu percebi mesmo que é tudo sobre a jornada não sobre a caminhada final não é sobre o destino final é sobre a jornada da pessoa que você vai se tornando durante esse processo seletivo e realmente eu levei mais não na minha vida do que sim mas eu sempre fui atrás do meu sim Uau 60 processos seletivos 20 anos então sua taxa de dedicação é grande e como é a sua disciplina Maria Eduarda porque também tem gente que quer que o mundo mude e que as coisas todas aconteçam mas a pessoa não tem disciplina a pessoa não está se se mobilizando para para mudança como é a sua a sua organização como é que é a sua agenda como é que você se programa você citou aqui 60 processos seletivos então é uma quantidade significativa como é que você se organiza e de novo isso é muito importante para crianças jovens e adultos e de novo reclamar é muito fácil e a gente achar culpado é a coisa mais fácil que tem mas fazer alguma coisa é bem mais difícil como é que você se organiza como é que você se prepara você coloca isso numa planilha como é que a sua rotina e a sua disciplina para dar conta disso tudo eu costumo dizer que a gente é o único representante do nosso sonho na terra então eu tenho essa frase do meu coração e desde muito tempo eu tenho programado o que eu quero para a minha vida meu projeto de vida baseado no que eu quero nas escolhas do meu coração eu vou procurando oportunidades que se aliam com o meu propósito e entre essas 60 oportunidades eu me inscrevo nelas eu guardo todas as redações que eu já fiz eu faço vídeos deixo tudo guardado eu planejo o que eu vou fazer cada dia eu planejo o que eu vou fazer no final do ano então é tudo questão de perspectiva você olhar para frente e conseguir enxergar todas as possibilidades que você tem questão de perspectiva perspectivas olhar para frente e se organizar e tem uma fonte específica como é que não tem eu deixo a vida me levar a vida leva eu como é que essas informações vão chegando a você que essa também é uma curiosidade de muitos jovens onde você busca essas oportunidades então para quem está aqui nos ouvindo que está falando a oportunidade não chegou para mim não veio só a Maria Eduarda da Maria Eduarda sabe onde elas estão como você se conecta com esse mundo cheio de oportunidades que está circulando por aí tem muitas coisas do Instagram mas principalmente o networking que eu fui desenvolvendo tipo eles falam olha essa oportunidade é sua cara mas se você está procurando oportunidades é bem legal ir no Partiu Intercâmbio no Find Extra Curriculares no Mude o Mundo como uma Menina Youth Opportunities também então tem vários canais que oferecem literalmente uma lista de oportunidades para você olha aí então quem não tomou nota quem não vai rebobinar aqui o nosso vídeo que vai estar disponível vai ficar aí gravado no YouTube Maria Eduarda fala novamente aí para a turma tomar nota vamos lá claro Find Extra Curriculares Partiu Intercâmbio é muito bom Youth Opportunities que é oportunidades para jovens e também Mude o Mundo como uma Menina Mude o Mundo como é que é mudar o mundo como uma menina? Ai que pergunta boa eu acho que é usar a sua essência sabe é usar quem eu sou para mudar o mundo eu não tenho que ser mais ninguém é apenas só eu e só eu vou conseguir fazer a mudança que eu preciso sabe cada um tem a sua forma e eu sendo uma menina sendo a Maria Eduarda consigo fazer de uma forma que ninguém mais vai fazer você citou muito essa questão do sonho né assim se você vou pegar a sua literalidade aqui você disse o único representante dos nossos sonhos na Terra somos nós qual é o seu sonho? olha meu maior sonho que está pulsando no meu coração é fazer faculdade nos Estados Unidos eu já estou programando inclusive hoje eu mandei minha aplicação para uma das faculdades e eu tenho muito esse sonho onde eu vou poder explorar várias culturas explorar várias partes da minha personalidade então eu espero que dê certo nossa isso é um sonho digamos que está próximo de concretizar e quando a gente pensa em sonhar para a juventude que sonho você tem para a juventude brasileira? eu acho que eles reconheçam seu potencial sabe eu acho que tudo mudou na minha vida quando eu reconheço meu potencial então o sonho que eu tenho é que todos reconheçam o potencial para fazer a transformação no que você é apaixonado seja na arte seja no esporte seja na liderança acho que cada um tem seu potencial individual muita gente tem dificuldade hoje nesse mundo com tanta pressão eu diria que tem pressão tem depressão tem tem confusão tem excesso de informação estou fazendo rima aqui tanta coisa tanto exagero de muita coisa que às vezes isso cria um vazio e eu quero ver sua recomendação como uma inspiradora aqui já do nosso conceito de educação para gentileza e generosidade que mensagem de inspiração você compartilha com com esses jovens crianças e jovens que querem querem fazer alguma coisa querem mudar o mundo querem contribuir querem colaborar mas estão ou estão esperando estão esperando o chamado ou estão confusos com esse excesso de dados e de informações não estão encontrando o seu centro ou muitas vezes não estão conseguindo localizar o seu sonho aí com você Maria Eduarda nossa a nossa jovem aqui de espírito ativista como é que essa juventude faz para localizar lá dentro o espírito ativista e ajudar a fazer a diferença para o mundo eu sou uma pessoa muito de frases acho que você já percebeu eu adoro frases eu estou anotando tudo aqui eu amo e eu amo uma frase da Mulan que é eu tenho um dever para o meu coração então eu acho que é muito você pensar o que pulsa dentro de você quais são os seus valores o que te faz ser apaixonado o que faz seus olhos brilharem será que é educação será que é ajudar na mudança não sei qualquer coisa sabe o que te faz brilhar os olhos é ali que está o seu sonho é ali que está o seu propósito então é uma questão de autoconhecimento como que eu posso colaborar com os meus talentos com os meus valores com a minha visão de mundo para os outros para mim é educação e para outros pode ser arte para outros pode ser ser mãe não sei tem várias outras formas de você mudar o mundo que palavra posso usar eu sempre uso que lindeza daqui a pouco vou virar um meme que lindeza que lindeza mas o que eu poderia dizer essa sua conexão com autoconhecimento é muito importante a gente não pode ter preguiça de olhar para dentro a gente não pode colocar nominar culpados para fora para falar por conta disso disso eu me inferiorizo eu não consigo aquela condição de eu sou incapaz porque o espaço fora não me ajuda eu não tenho sonhos porque o meu contexto não me permite ter sonhos então a gente tem que nós criamos os nossos sonhos essa é a modagem você pode ser multibilionário você pode ser extremamente simples e singelo tanto faz os sonhos para criar sonhos isso é gratuito quanto mais a gente conhece talvez a gente sofistique mais os nossos sonhos a gente tenha mais precisão do que a gente pode querer mas esse é um excelente começo e vou fazer um apanhado aqui um compilado do que você trouxe para a gente também eu gosto de fazer o de trás para frente pense no que faz seus olhos brilharem isso é tão bonito que a Maria Eduarda trouxe o que faz seus olhos brilharem alguma coisa faz pode ser esporte pode ser culinária pode ser encontre o que faz para seus olhos brilharem e se você está numa situação hoje está ouvindo a gente está falando ai estou desanimado não vejo perspectiva encontre algo que você gosta de fazer e compartilhe aprenda e multiplique essa troca ela é muito rica faz bem para a nossa saúde faz bem para a nossa alma use a sua essência a essência está aí todo mundo tem de novo não precisa comprar fora eu não tenho dinheiro para comprar não tenho dinheiro para comprar meus sonhos não isso não precisa de não é por falta de dinheiro trabalhe a sua criatividade a sua imaginação o seu repertório e isso e se conecte com as pessoas pense em redes e redes de redes que isso pode fazer a diferença Maria Eduarda trouxe a questão do não aqui 60 processos seletivos quantos não não foram recebidos e como transformar esse não numa persistência com disciplina com organização para chegar lá as dicas estão aqui então vários várias dicas de redes sociais e de canais que podem ajudar a encontrar a sua turma sua tribo como você quiser chamar aqui né e essa turma reunida nessas redes de network o próprio Instagram isso pode ajudar a dar uma perspectiva porque você vai se encontrar o autoconhecer significa também olhar o próximo e se identificar olha tem outros jovens na mesma situação em que eu estou e como é que eu me conecto com esses jovens muito bonita sua concepção de círculos de transformação e de ter uma parte nossa com aquele com quem a gente pratica gestos de gentileza e generosidade é uma forma muito inspiradora de pensar e muito concreta até os céticos não acreditam em nada não então você entrega um pouco de você para todo mundo que você apoia que você ajuda repensar o conceito de sucesso então se para você sucesso é um caminho só não é possível que só tenha uma jornada específica do que é o sucesso sucesso não é uma coisa só e sucesso para cada pessoa também é muito diferente então ache a sua jornada de sucesso e sonhe alto muito bonito isso também vamos sonhar alto e ampliar o seu repertório de conhecimento porque a gente sonha com o que a gente conhece mas a gente também pode sonhar e ir em busca de construir esse repertório que a gente sonhou é dar voz a essas dar voz aos jovens e ver com o coração então fiz aqui uma uma fala compactada maravilha essa conversa Maria Eduarda em nome do observatório do terceiro setor e da educação para gentileza e generosidade uma alegria ter a sua presença e já que você trouxe a questão como você trouxe a questão de ser uma uma mulher das frases então compartilhe conosco uma frase aqui para a gente concluir a nossa conversa já com um convite para você voltar aqui em breve estou convidando todo mundo acho que eu vou fazer um grande um grande evento aqui uma troca coletiva em breve nessa nossa terceira temporada do programa gentileza e generosidade o poder dos jovens com essa sua frase além de todas as maravilhosas que você compartilhou hoje para a gente encerrar o nosso programa acho que é uma frase bem simples que é uma crença interna minha agora que é limite é uma ilusão então quando você acredita que limite é uma ilusão pronto sonho alto muito bom muito bom quanta inspiração aproveitem voltem aqui assistam todos esses trechos tão inspiradores da Maria Eduarda Maria Eduarda imensamente grata por sua contribuição por sua inspiração muito sucesso na sua trajetória e vamos manter contato uma alegria ter você com a gente um ótimo dia muito obrigada tchau tchau muito obrigada gente tchau 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 Tchau, tchau.